Boa. A caixa postal tá no... Eu quero uma caneca. Eu também quero uma caneca. Tá na descrição nossa caixa postal aí. Do Pornhub. Personalizada, né? Personaliza tudo o que você quiser. Você é um consumidor de putarias? Você quer que eu falo... Na visão da mulher ou na visão do homem? Do homem. Não. Não? Ah, mas é claro que todo homem é. Claro que é. Mas eu não gosto de ver... Eu não sei você, mas eu não gosto de ver... Homem transando com mulher. Eu gosto de ver só mulheres. Mulher... Só mulher, é. Eu gosto de ver as mulheres... Elas lá. É, duas mulheres. Ela e a outra mulher. Não. Eu gosto de ver um pinto entrando num cara, assim... Numa mina. Eu vejo e fico comparando. É mesmo? Caralho. Porra. Tem uma lenda... De que você é pausudo. Mas que lenda que é essa? Já ouvi falar no grupo... Vai tomar no... No grupo lá dos... Cara... Corta. Corta lá no grupo dos youtubers. Pelo amor de Deus. Falaram que você é egebudo. Eu sou pai de família. Não, mas eu tenho 1,92m, né? Tem a ver esse negócio de o cara ser... Ah, acredito eu que sim. Que a proporção... Olhando o meu... Acredito que tem. Então... Então... Fala, para. Fala, para. Fala, para. Vai lá, vai lá. Para. Caralho. E aí, ô... Você aumentou pra caralho. Aí eu me assinou. Na hora que eu virei, eu dei uma aumentada, né? Espera aí, vamos fazer o seu. Vamos lá. O seu, vai, vai, mandíbula. Vai lá, faz você. Aqui, ó, mandíbula. Não, não, meu. Espera aí, eu... É isso, ele faz o seu. Vai lá, vai lá. Vai, mandíbula. Aí você fala para. É o meu? É. Sinceridade. Aqui todo mundo é homem. Vai lá, vai lá, vai lá. Mandíbula. Mandíbula! É mais que o meu. Para. Caralho! Para, mandíbula! É mandíbula, é rola o seu apelido. O João com o braço vai falar. Aqui é assim porque o dele é um braço. Não, o apelido dele é João com o braço pela rola. O cara tem um braço. O João com o braço na bermuda. A vida vai falar, nossa, o que é isso? Eu falo, então, esse é o braço. Não, mas eu acho que a altura ajuda, assim. Tem a ver? Acho que ajuda. Por que então? Porque eu sou pequeno e as pessoas... Magrelo também. Ele é magrelo. Magrelo também. Ele tem que ter mal grande. É. Maior que o nariz dele. Ele é gordo, um pouco do pico fica pra dentro, né? Quanto menos músculo no corpo, vai tudo pro pau. Direção. Vai? De onde você tirou essa informação, cara? Não tem nada a ver. Pesquisa no Google aí. Cara, que absurdo que você falou. Quanto mais magrelo... Eu quase quebrei o dedo. Vai pro chat. Aproveita o chat aí. Pera aí, repete, repete. Repete o que você falou. Falei, quanto menos porcentagem de músculo no corpo, maior a porcentagem de músculo no pau. Ah, falou. Fica fazendo pezinho aqui, né? É verdade. O cara é um gênio. Estatística. Então, seu pau é musculosão. É, falou. Musculosão. Grosso veio de grande. Chandão. É o pinto dele. Léo Stronda, seu pau. O chandão. Caraca, quase quebrei o dente. O pinto dele é musculoso e acredita na terra plana, né? As bolas são planas. Você é plano e as bolas é redondas. Vai lá, vai lá. Mano, ele é demais. Ele é demais. Vai lá. Tá todo sem graça agora. Você namora? Se namorava, perdeu agora. Não, não. Minha namorada tá aí assistindo. Ela tá no chat. Então, por favor, fale o tamanho do pau dele. Por favor, namorada. Eu quero a verdade. Mas paga 200 reais. É, paga 200 reais. Caralho, isso aqui tá demais. Vamos ficar até duas e meia também. Mano, eu tô chupeta já aqui. Tô chupetado.